Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith. O filme passa na sessão da tarde e é... A Ressurreição de Gav Stoney. Esse filme é um filme de 2017, é um filme de drama comédia. Gav Stoney é o ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local. E ele finge ser cristão para conseguir o papel de Jesus em uma peça da paixão de Cristo. Esse filme foi lançado em 19 de maio de 2017 na Nigéria. Esse filme teve uma bilheteria de 2 milhões e 300 mil. O filme possui um aqui no site Huy Tama Toys, uma aprovação de 42% que o filme tem. A Ressurreição de Gav Stoney. É o filme do passado sessão da tarde e se você gostou, se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. Até a próxima, tchau! Tchau!